Oi gente, o Momento Manaus, primeira edição desta quinta-feira está começando. Iniciamos a segunda fase da imunização contra a influenza, direcionada para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Para esse público, foi estabelecido um calendário para atendimento de acordo com as letras do alfabeto, por iniciais do nome, começando hoje e encerrando no dia 30 de abril. O cronograma e os locais de vacinação você acessa em sensa.manaus.am.gov.br. Já a vacinação dos idosos continua a ser feita com a estratégia de visita domiciliar e vai ser encerrada apenas quando atender todas as pessoas que fizeram cadastro no site da Sensa. Até o momento, mais de 117 mil idosos já foram imunizados. A campanha segue até o dia 22 de maio. O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes continua a receber as adaptações estruturais. A unidade já funciona com 18 leitos e mais 20 vão ser entregues em breve. A capacidade total será superior a 170 leitos. Outras notícias sobre a nossa cidade vão ser encontrada no portal da Prefeitura e também nas nossas redes sociais. Voltamos mais tarde com o Momento Manaus, segunda edição. Até lá! Tchau! Tchau!